Quando eu te vi chupando a cabeça do pinto Mas se você quiser chupar meu pinto, você pode E na hora que a querer dar o cozinho, você pode Você pode, você pode, fica de 4 que o bonde te fonde O Zé pode, o Zé pode, fica de quatro que o bordo te fode O Zé pode, o Zé pode, fica de quatro que o bordo te fode Ei chupi, bebe, ei chupi, ei chupi, pega meu, pega meu pau e jupi Quando eu te vi chupando a cabeça do Pinto Mas se você quiser chupar meu Pinto, você pode Eita, a metralha dos baile, só manda a mão Você pode, o Zé pode, o Zé pode, fica de quatro que o bordo te fode O Zé pode, o Zé pode, fica de quatro que o bordo te fode Fica de, fica de, fica de, fica de, fica de quatro que o bordo te fode Ei chupi, bebe, ei chupi, ei chupi, pega meu, pega meu pau e jupi Ei chupi, bebe, ei chupi, ei chupi, ei chupi, pega meu, pega meu pau e jupi Eita Eita